Conversão de tempos especiais. Veja só, o segurado, ele trabalhou em determinada atividade que o expôs agente prejudicial à saúde. Naquele tipo de agente, ele poderia se aposentar se permanecesse ali, por exemplo, 15 anos de contribuição e mais a idade de 55. Ou então, ele trabalhou um período naquela que exigia 20 anos ou 25 anos de contribuição. Mas todo o período laborativo dele foi exposto a condições especiais, só que exposto a agentes diferentes, cada um exigindo 15, 20 ou 25 anos de contribuição. Ora, como que vai se dar a aposentadoria especial dele? Somando todos os tempos? 5, 10, 15? Ou qual é a aposentadoria? Quais são as regras? A de 15, a de 20 ou a de 25? Até mesmo para fixar a idade? Na verdade, quando isso acontece, nós vamos poder, o segurado vai poder converter tempo especial em especial dentro daquelas regras de 15, 20 ou 25 anos de contribuição. Veja, o segurado que houver exercido sucessivamente duas ou mais atividades sujeitas a condições especiais prejudiciais à saúde, vou corrigir seu material, sem completar em qualquer delas o prazo mínimo exigido para aposentadoria especial, poderá somar os períodos trabalhados após a conversão. Sim, porque ele não completou, mas ele ficou sempre efetivamente exposto a agentes prejudiciais à saúde. Ah, professora, mas a reforma da Previdência, ela não permite mais a conversão de tempo especial em tempo comum. Sim, nós estamos falando aqui de tempo especial em especial. Tanto assim que o Decreto 3048 diz para o segurado que houver exercido duas ou mais atividades sujeitas a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, sem completar em qualquer delas o prazo mínimo exigido para aposentadoria especial, os respectivos períodos de exercício serão somados à pós-conversão, hipótese em que será considerada a atividade preponderante para o efeito de enquadramento. Que atividade preponderante? Atividade que ele esteve exposto, por maior tempo, nós vamos converter tudo para ela. Veja, a atividade preponderante será aquela pela qual o segurado tenha contribuído por mais tempo antes da conversão e servirá como parâmetro para definir o tempo mínimo necessário para a aposentadoria especial e para a conversão. E aqui nós temos, olha, imagine, vamos converter tempo de 15 para 20 anos de contribuição, 1,33. Ah, não, vamos para 25, 1,67. Mas veja que são todos tempos especiais. Então, vou dar um exemplo. Alguém, alguém, uma pessoa, trabalhou, um segurado, empregado, cinco anos, cinco anos, em mina subterrânea. Que se ele continuasse assim, ele poderia ter uma aposentadoria especial com 15 anos de contribuição e 55 anos de idade. Só que ele sai desse trabalho e vai trabalhar em outra atividade, mas também exposto a agente prejudicial à saúde. Essa nova atividade, o agente exige 25 anos de efetiva exposição. Olha, ele trabalhou cinco naquela de mina que tem um desgaste maior da sua saúde, tanto é que vai exigir apenas 15 anos de contribuição. Ele vai ter todos os tempos especiais, mas vamos converter, porque um ano na mina subterrânea vale mais do que um ano num ambiente de ruído de 100, 100 e poucos decibéis. Então, vamos fazer a conversão. São cinco anos trabalhados numa condição de 15 anos de contribuição. E ele vai para uma de 25. Então, aqueles cinco anos vão ser multiplicados por um 67. 33, vamos ver se... 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 Aqueles cinco anos dele trabalhado na mina correspondem a 8,35 anos de uma aposentadoria de 25 anos de contribuição. Então, o que eu vou fazer? Olha, se ele vai aposentar aqui, ele precisa de quanto tempo a mais nessa atividade? 16 anos, vírgula 65. Olha, quem não fizer a conversão vai falar com ele assim, ah, não pode não, porque você tem 16,65 e mais 5 da mina. Vão dar 21,65. Não daria 25. Só que o tempo da mina vale mais, né? Então, ele vale 8,35. Primeiro se faz a conversão. Ah, e por que eu escolhi converter de 15 para 25 e não o contrário? Porque se eu sei que ele trabalhou só apenas cinco anos naquela atividade de 15, logicamente ela não será preponderante. Obviamente, ela não será preponderante. Por quê? Porque é um tempo muito pequeno. Então, eu vou utilizar a preponderante para 25. Então, ele vai trabalhar 16 anos, 16,65 anos, então, mais do que 16 anos e meio, né? Na atividade de 25 anos de contribuição, vai converter aquele tempo de 5 anos em atividade de 15, vai se aposentar, então, aos 60 anos, tá? A idade é de 60, porque eu estou utilizando a atividade de 25 anos de contribuição, aos 60 anos com esse tempo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer para você que ainda continua existindo a possibilidade de converter tempo especial em tempo especial. Com licença, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Lack, inicialmente quero pedir desculpas por ter interrompido os seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site LAC Concurso. Quero dizer para você o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula, e muito mais o nosso curso completasso, pré-edital para o INSS. O valor do curso? O valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45,00. E nós temos uma promoção, essa promoção aqui, até o dia 3 do 6, ela custa 10 parcelas de R$ 30,00, né? Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, até para prestigiar, até uma forma de amenizar aí a sua, a interrupção do seu vídeo, você vai falar o seguinte, olha, olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte, eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS, que o professor LAC falou no vídeo. Então, tem um link aqui embaixo, tem um link aqui embaixo do WhatsApp, você vai direto para o atendimento, lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender, e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30,00. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito, inclusive no último concurso, em 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovados nesse concurso, 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor curso benefício, eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.